Salve salve meus jovens, você já é inscrito no canal? Não é mentira! Se inscreve lá, rapidinho, não demora muito, curte, compartilha, dá like nos nossos vídeos aí, bastante vídeo rolando, valeu rapaziada, muito obrigado pelo carinho, um abraço! E aí garoto, pô agora eu senti firmeza molecaço, pô toma Daisy, aí não dá pra tu não né filho, pô, olha o outro aí também, hum, vem filhinho, a gente vai tomar uma só véi, não, falei, ih ih, olha, olha, hum, que isso hein, pai tapete boa hein filho, daqui a pouco começo a colocar uma pilha na molecada aqui, ninguém fica doido velho, nossa, tô nem uma só pra mim agora, Toma neném Que isso Para Para o bicho Para o bicho Nego Nossa Digna de Oscar Estanquei Sei lá Nossa Seríssimo Hum Ah Assim É ruim Fazendo a limpa Dá para ninguém Não Dá para ninguém Não Deixa eu parar Nossa Que isso Aí Enfim Se não deixar o like A porrada Vai cantar Tchau 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 Obrigado.